Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus! Sejam todos bem-vindos aqui no canal para mais um vídeo. Eu sou Yolanda Ferreira e se você está no canal, siga esse cheiro. Gente, eu estou mostrando esse cantinho aqui para vocês. É um novo cantinho que eu criei na minha varanda, que será o cantinho de eu gravar meus vídeos e o cantinho das minhas leituras. Vocês podem ver que tem aqui o livro da Chanel, que eu amo, e também o livro fala sobre sapatos. Gente, quanta história maravilhosa sobre sapatos. O nome é do tornozelo para baixo e o nome é Raquel, o nome da escritora, né? Raquel Bergstein. Esse da Mademoiselle Chanel é da Michelle Marley. Então, esse cantinho, vocês vão ver sempre ele, quando eu estiver gravando os meus vídeos. Sejam todos muito bem-vindos, né? Quem não é inscrito, se inscreva, por favor. Quem já é, meu muito obrigado. Se você gostar do vídeo, já vai deixando o like. Esse cantinho, gente, é bem pitoresco, do jeito que eu gosto. Vocês sabem que eu gosto de aproveitar, né? Os frascos quando termina. Esse aqui é o clóer e tá aqui, já sendo um vasinho lindo para enfeitar. Gente, eu estou atualizando minha coleção, né? E eu quero começar pelos pequenos, principalmente por aqueles perfumes que eu ainda não resenhei. E eu vou apresentar, sim, por coleções. Aqueles que eu tiver mais na minha coleção, eu vou apresentar por coleção. E aqueles que tiverem poucos, dois ou três frascos, aí eu junto, né? Faço um apanhado e coloco tudo junto. Faço um vídeo só. Gente, essa é a minha coleção Brand Collection. Eu tenho dez perfumes dessa casa. Eu amo todos eles. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eles são miniaturas de perfumes de grife. Gente, vocês estão no canal Siga Esse Cheiro. E eu espero que vocês sigam, sim. Que vocês vão amar estar aqui. Quem já está aqui e ama, né? Já pode responder aí, colocar um comentário. Porque se você tá aqui comigo há tanto tempo, é porque realmente você ama esse canal, você ama a minha pessoa. E o amor é recíproco. Eu amo vocês da mesma forma. Um amigo meu, inclusive ele é inscrito aqui do canal, que é o Guga, meu querido e amado amigo, que me segue desde o começo. Ele tá sempre me apoiando e eu sou muito grata por isso. Um beijo, tá, Guga? No seu coração. E ele me disse que essa empresa... Eu já me esqueci, tá, Guga? Depois você coloca aí nos comentários. Eu acho que é uma empresa... Ou é chinesa, gente, ou ela é indiana, enfim. Ela tem uma licença, uma licença especial pra produzir esses perfumes com essas características, né? Dos frascos originais. Gente, é muito parecido, tá? Olha esse daqui. Esse daqui, gente, ele é duplo do Lanui. Do Tresor Lanui. Olha. Olha a perfeição desse frasco. Todos eles que eu tenho aqui na minha coleção são de 25ml. E eles não são, assim, pra passar pelos originais, tá, gente? Porque eles são comprados pelo... São identificados pelo nome. Eles têm um nomezinho? Tem, gente, eu descobri hoje, tá? Mas eles têm um número. Olha. Eles são identificados pelo número. Esse aqui é o 069. Então, ele é o T-Flower, tá? É o T-Flower, que é dupe do... Lá no I3O. E essa linha é a linha Dream da Brand Collection. Olha. Tudo é parecido, tá? A caixa, olha, toda purpurinada. Do mesmo jeito, da Lancome, é esse daqui, da Brand Collection. Porém, é uma homenagem, né, aos perfumes de grife. Gente, eu acho maravilhoso. E todos os perfumes caríssimos que tiver por aí, que eu não tiver condição de comprar, eu vou comprar da Brand Collection, é claro. Só porque são eau de parfums. E outra coisa, tem um excelente desempenho na pele, tem uma fixação excelente. Esse daqui, gente, é o dupe do Purpóison, da Dior. O número dele é 169. E ele deve ter o nomezinho dele aqui da coleção, mas eu não consigo ler. Principalmente se tiver de cabeça pra baixo, né, gente? Deixa eu ver aqui. Ai, gente, ele não fala. Ele fala na caixinha. Mas como a caixinha é escura, eu não consigo ver. Mas ele tem alguma cor de Purpóison. Tá escrito Purpóison. Deixa eu ver, talvez vocês consigam ler. Olha esse nomezinho aqui, ó. Ai, gente. Tá vendo? Acima do número tem, ó. Purpóison. Não tem chão, eu acho. Gente, não sei. Se vocês estiverem aí na casa de vocês, vocês olhem que vocês vão ver. Que tem sempre uma conotação do perfume original. Olha, gente. Não tem nem o que dizer, né? É igual, 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 igual. Esses dois aqui, gente, não tem a caixinha porque são velhos. Olha só como que já tá usado. Né? Eles são... Tem bastante tempo na minha coleção. Inclusive, esse aqui já foi resenhado. Ele é dupe do Valentina. Da Valentina, ó. Já foi resenhado. Gente, pensa num perfume delicioso. Num floral rico. Maravilhoso. Olha, e as florzinhas são muito bem feitas. Tudo nessa coleção, nessa casa, é muito bem feito. Esse daqui também é um dos mais antigos que eu tenho. Esse daqui é o... da Burberry, é... É Burberry Burberry. Burberry Burberry. Ai, gente. Burberry Burberry. Consegui. Idêntico. Idêntico. Olha a tampa. Esse daqui, eu acho que ele não foi resenhado. Deve ter o nomezinho dele aqui, mas eu não vou conseguir ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Esse aqui é um de toalete. Ah, olha... Olha aqui, gente. Ele é da China. Igual meu amigo falou, ó. Made in China. Da China. Aliás, hoje em dia tudo é da China, né? Mas, enfim. Essa empresa é uma empresa maravilhosa. É... É... Tem nome de Carlota. Carlota, eu acho que é o nome da empresa. Brand Collection, né? É o nome da coleção. E... Dream é essa linha aqui. Olha a perfeição desse aqui. Esse aqui, eu também já fiz resenha dele. Esse aqui é duplo do Elian. Da Thierry Mugler. Gente. É ou não é parecido? Esse aqui, o nome dele é Angel, tá? Ali na caixinha, eu vi que ele é Angel. Vou pegar o número pra vocês. 043. Esse número aqui eu até decorei. 043. E aqui, ó. O nomezinho dele de fantasia, ó. Aqui, ó. É, Angel. É assim, né? Se você conhece a casa de Thierry Mugler, você vê. Angel, você fala, ah, esse aqui, né? É parecido. Tem alguma coisa a ver. Olha esse, gente. Eu não tenho o Jador original, até porque eu não sou muito chegada a esse floral. Eu sei que é um floral rico, luxuoso. Mas o próprio Jador eu não consigo usar, porque ele é muito intenso pra mim e eu fico enjoada. Então, eu uso Dupes do Jador. E esse daqui, gente, eu comprei, que eu amo esse frasco. É a coisa mais linda do mundo. Então, eu comprei mais por conta do frasco, mas esse é muito idêntico ao original. Eu quase não consigo usar. Dou uma ou duas borrifadas e já basta. Esse daqui, gente, o nome dele é Lador. Quer ver? Ó. Olha aqui, ó. Lador. Então, assim, quando eu falo Lador, você lembra de quem? Já Lador. E ele, o número dele é 007. Agora, olha só, gente. Esse daqui. Pensa num perfume maravilhoso. Onde que eu conseguiria comprar um Tom Ford? Gente, Tom Ford é muito caro. Então, esse daqui é o 0123. 0, não. Ele é o 123. Ó. 123. E ele é Dupe do Black Orchid. Quer ver? Deixa eu ver se ele tem aqui na caixinha. A caixinha dele é tão brilhosa que não dá quase pra ver. Ó. Tá vendo, ó? Shine Orchid. Então, ele é Dupe do Black Orchid. Tá? Por aí, você já se orienta. Então, eu acho, assim, mal barato, gente. Esse, essa casa. Eu espero que ela nunca mude, que seja assim. Porque são maravilhosos os perfumes. Eu descobri também que ela tem perfumes de 100ml, tá? Só que o meu interesse é nesses pequenininhos mesmo. Esse daqui é Dupe do Gabrielle de Chanel. Eu estava louca pra sentir, pelo menos, o Gabrielle de Chanel. Aí, quando eu vi que eles tinham disponível, ah, gente, eu fui lá e comprei. Pensa num perfume delicioso. Ele tem uma pegada vintage. Mas ele é um floral maravilhoso. E olha o frasco, gente. Igualzinho. Ele também tem um nomezinho. O número dele é 134. E o nome dele, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Sabri, tá? O nome dele é Sabri. Né? Sabrina, Gabrielle, enfim. Gente, esse daqui é Dupe do, é... Ah, gente. Fugiu o nome? Narciso. Narciso Rodrigues Forrer. Esse daqui é o 111. O número dele. Aqui tá a caixinha. Gente, eles copiam tudo. É realmente uma homenagem muito linda às marcas, né? E faz até as marcas mais populares, né? Porque as pessoas começam a comprar e começam a desejar comprar o original. Esse daqui, gente, é... Nasca Rose. Olha o nome dele aqui, ó. Nasca Rose. Né? Então, Narciso Rodrigues Forrer. Aqui é Nasca Rose. Gente, esse daqui, eu esqueci o nome dele. Ele é Dupe de um da casa Delina. Eu esqueci mesmo o nome dele. É um floral maravilhoso. Gente, um perfume desse, da casa Delina, custa de R$ 1.500,00. É R$ 2.000,00, tá? Essa casa é muito cara. É uma casa de nicho. Um floral delicioso, maravilhoso. Uma fixação perfeita. E olha o frasco, gente. Igual ao original. Com tudo, ó. Tem o branquinho e tem esse aqui. Eu optei por esse aqui porque eu tava muito querendo conhecer. A caixinha dele é essa aqui, ó. O número dele é 152. E o nome dele, ele tem um nomezinho também. Vê se eu consigo ler. O nome dele é... Ai, gente. Marilyn. Ó. O nome dele é Marilyn. Tá? Então, assim... Eu amei. Eu amo demais a Brand Collection. Eu vou estar sempre comprando os perfumes dessa casa. Se você quiser comprar perfume da Brand, você escolhe lá. Às vezes eles têm combo, tá? Às vezes eles fazem combo. Esse daqui, ó. Eu comprei no combo. Comprei... Esse daqui já é o segundo, tá, gente? Da coleção. Eu comprei o primeiro no combo. Vem esse, esse e esse aqui, ó. Na época, ó. Eu paguei baratinho. Então, assim, quando você consegue comprar os combos, você compra mais barato. E alguns aqui eu comprei um só. Eu já comprei o... Ai, gente. É um da Calvin Klein, que eu esqueci o nome agora. Eu comprei pra minha filha. Ela adorou. Ela ama. Esse daqui, ó. O que é duplo do William. Quando você usa... Quem tem o William, gente, fala... Nossa, você tá usando o William. Aí a gente vai... Não, não é... É original, não. É da Brand Collect. A gente vai contar a história toda, né? Mas não é uma gracinha? O que vocês acharam da minha coleção Brand Collect? Ela vai crescer, tá, gente? Porque se tem alguma coisa que eu não vou abrir mão, é de comprar esses perfuminhos pra mim. Eu posso abrir mão dos grandes, né? Que eu tenho pra ficar com eles. Até porque o espaço que eles ocupam é pequeno. Então, está aqui atualizando a coleção. Começando com a Brand Collection. Meus perfumes da Brand Collection. São 10 perfumes da Brand Collection que eu tenho. E agora, eu vou dar tchau pra vocês, infelizmente. Quem gostou, dá like, comenta. E um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo com nova atualização de coleção. Eu não sei qual coleção que eu vou colocar aqui. Não sei se vai ser a Zara, se vai ser o Boticário, enfim. Uma dessas duas aí, eu vou colocar. Ou que der na telha, né, gente? Que vocês sabem que eu sou assim. Um beijão e até mais.